Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dia triste hoje, estamos lançados com essa carniça Olha mano, vou dar um conselho pra vocês Nunca mano, queira comprar esse tipo de carro aqui ó Que é uma carniça do caralho, até pra vender mano, essa merda não vai Olha lá, que merda Quer ajuda aí? O que você tá fazendo? Desgraça cara Aqui ó cara Você já tá acostumado agora, eu não tô mano Tem que assoprar aqui ó agora Quem que bota o bico ali? Como é que vai assoprar ali? Ai caralho Tem que assoprar aqui animal Olha lá ó, gasolina vem ó Tá vindo bastante gasolina É a mangueira que tá Deixa eu botar o dedo ali na gasolina e só sopra lá Como é que eu vou sopra lá? Nossa, agora sujei minha mão de gasolina Olha a desgraça Nossa senhora, tá assoprando meu dedo animal Vem o gasolina na boca Ui que nojo Nossa senhora, que desgraça mano Vamos botar ali Enfia de novo lá Tira o dedão Nossa, mas tem gasolina pra caralho Tem O problema é a mangueira É mano, olha Borjão Só você mesmo na nossa vida Só o Borges pra ajudar nós Porra mano, o Caio disse que arruma e não arruma Tô puta da vida Não, mas aqui, essa aqui família não tem mal o que arrumar É só juntar tudo e jogar fora A desgraça Tô soando igual cavalo Agora tem que ficar Vamos entrar dentro do carro, mano Sair da chuva pelo menos Que desgraça E agora não fecha nem um tapo mais dessa desgraça Olha mano, eu vou fazer um vídeo jogando essa carniça do barranco O que que você fez? Vai de novo, cara Mentira que você tá chupando gasolina Agora dá boa Vai subir? Mas, credo Quer que eu suba? Não, não precisa Só embarcar em pau Vamos deixando Subir aí Mas, credo, cara Sangue corre o chevette Eu imagino, cara Tem três chevete Tá encavalado agora Encavalou já? Não sei se vai Vai, sai da regata Vai, vai, vai Sai da regata, sai da regata Bora, velho Segura a porta, animal Cai, perdeu o celular O que que tu perdeu, hein? Caiu o celular Caiu aonde, velho? Caiu o celular Caiu aqui, ó Aqui por aqui Saiu Fazer o celular 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 O celular do diabo Desgraça Perdi o celular Vou lá buscar Porra, mano Que raiva, mano Não, pode abandonar Olha, cara Tô ficando injuriado já Vou até abrir a porta E agora? Vai subir o meu, vai Vai ter que ficar Cuspindo a gasolina Eu já tô bem louco Como é que você vai fazer? Vamos tornar o pau agora Já sei, mano Dá pra nós esvaziar aquele tanque Fazendo na direta Claro Eu vou jogando a gasolina lá Mas vamos tentar um pedacinho Que vai que é uma bala, eu acho Ai, puta merda O que será que deu, mano? Não sei se... Opa, beleza? Tá tarde Tá tarde, homem Acho que agora foi Virou Vai que é uma bala Vai mirar aquele bico de passo Vai virar aquele bico de passo Qualquer que deu no escarro, mano Não tem que coisar Não, não pode ser mesmo Tá a dor Ainda tem que ficar gasolina, mano Agora, as outras horas é... Ainda bem que esse cara aqui, ó, mano Olha o manho do xerete Leva mais essa carnita pra ti, pelo amor de Deus Que foda Solta, merda Ah, meu joelho, cara Para, 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 para Para, 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 louco Bateu Ai, bateu Ai, bateu Ai, que desce Ai, caralho Ai, tô, mano Tranqueira de um xerete Do caralho Ai, parça Tranquilo, velho Que ódio Desgraça, mano Ô, tu arrebentou todo o meu xerete, lazarento Quebrou aqui, ó Quebrou a luz do xerete Que o animal Tudo frouxo, cara Não tem como andar com essa desgraça Ai, mano O cara acabou com o meu xerete Não, não Acabou com o bagulho O animal Pelo amor de Deus, mano Por sorte tua Que eu não me machuquei feio, cara Sorte que não tinha o para-brisa Porque se tiver Ah, mano Tu quebrou a lanterna no carro É uma desgraça Já era, mano Andar com o carro na cidade Não, já era andar com o carro na cidade Não tem o que fazer Embarca aí Vamos ver se vai Eu vou andar contigo Tu é mó louco, mano Tu não bate bem Foi boa sorte que eu desviei a sargentinha lá Ainda bem que não pegou no moeirão aqui Senão ela tá fudido Pagar a cerca pro cara ainda Nem tem gente que mora aí Ah, mano Eu vou ficar aqui esperando o Douglas Espera aí Eu já mandei a localização Não, não, cara Eu quero torar o pau Agora que eu vou Torar o pau como, mano? Você destruiu o meu carro, cara? Ah, mas isso daí É só detalhe, ó Nossa, olha que o Mini Hater Vê esse carro aqui Ele vai me matar Pronto 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 Olha aí, cara O que você fez com o Chevette, cara? Ah, cara Ah, cara Não tem a cara, mano Nossa senhora Me pague primeiro Depois você destrói, caralho Mas eu pisava Depois de destruir Vai querer me pagar Porra nenhuma Não, não, cara Desgraça mesmo Vai devagar Tá vendo o carro? Tá quebrado Vai devagar, porra Possa merda Que chuva de dano, mano Vai devagar, porra Meu Deus, cara Tá batendo o moeirão aí, ô, caralho Meu Deus, cara Olha aí, ó Olha a cagada Olha aí, ó Vai bater, viado Você vai bater esse carro aí Chovendo, patião, hein, galera Quem não tem noção Que frio, cara Fio caiu aqui, ó De frente com o carro Olha aí, cara Tem aqui, ó Não pode, caralho Só batia, ó Meu Deus Onde é que vai dar isso aqui, meu Nossa senhora Vai toda vida reto, caramba Olha aí, ó Dá pra fazer um driftão nervoso aqui, ó É, tá no muro lá, ó Joga de lado e deixa arder Deixa arder aí, velho Me segura, né? Toma cuidado Cai certo, caminhada Eu quero acabar na sua regundilha hoje Meu Deus, cara Da senhora, família Que frio, mano Nossa, estamos fodidos Olha aí, a caminhada Faltou a vitamina, cara Faltou a vitamina Meu Deus Vamos parar no primeiro boteco Vamos parar, família Aqui hoje nem os botecos estão funcionando Não tem chão, pega a esquerda lá Família Tá muito frio, mano Mano, eu quero andar 20km pro Chebeto pra testar Vira à esquerda, cara Olha o carro vindo lá Ei, entra naquela ali, ó No drift, então A direita no drift A direita no drift Vamos ver se não tá vindo o carro Mas entra com nada no poeira agora Vai dar no fote, cara Tá vindo o carro? Vai, agora Chama na roda Nossa, que merda Caiu Puta merda Que desgraça Quando você acha que o lazarento do carro vai funcionar Pô, já tô cansado de ver isso Não me pise no banco, homem A capa também é tudo pirata Olha só, cara Ainda bem que o capô ajuda o cara Descei de novo? Não, fica aí Puta merda Mais, mais Mais uns Nossa senhora Mais uns 3km ali, mano Ele tem bar ali pra frente Tem bar? Mais uns 3km Tirar o gosto de gasolina da boca Pode ser? Pode ser Mas vê se funciona Mas tem que funcionar pra entrar lá Ai, é Você parou bem numa cor Pô, eu tô pio de novo, cara Sério, mano? Parou bem numa cor Pô, eu tô parecendo um pinguim molhado, cara Pô, eu vou precisar que tu Coloca o dedo lá no... Tô indo aí Ah, vai se fuder, mano Pesa desculpa pra vocês, família Hoje Vai ser uma desgraça total, mano Frio do caralho Barrão do Jânio, hein? Já chamei o Douglas Mas a gente mudou a localização Vou ligar pro Douglas de novo aqui Pera aí, mano Eu achei que eu vou da boca Meu Deus do céu Ai, Jesus amado Só Deus na causa, família Deu boa? Deu boa Vai tá entupindo sujeira, será, mano? Deve ser o tanque sujo Meu, família Tamo no meio do nada aqui Eu tô chamando reforço, mano Aí nós chegando num bar ali Pelo menos nós espera lá E derreta um bar lá Damos um prejuízo pro barzeiro Eu queria pelo menos tocar o terror Se chever Mas vai tocar como, rapaz? Você acabou com o carro Você bateu lá, mano O carro no meio do barranco lá Não, deixa aberto agora também Deixa aberto Cai logo, desgraça uma vez Vai me quebrar o outro farol lá Tá louco Agora vai pegar, cara Você vê? Só escuta o barulhinho Fala, Douglas De boa, mano? Fala, mano Meu, que enrascada do caralho Com esse cara aqui, mano O que leva o cara? O que aconteceu, mano? Ah, o Lazarento, mano Bateu o carro Destruiu o carro Acabou o carro Acabou Como, Jonathan? Ah, mano Nem eu sei O carro é do Mini B Ó, o Mini Hater escutou, mano Ele tá aí? Deixa eu falar com ele O Mini Hater escutou Tá funcionando uma coisa de demônio lá Ô, Mini De boa? O Mini tá aí? Ô, Jonathan Desliga essa porra Que eu tô falando no celular aqui Ó, deixa eu falar com o seu negócio Você tá vindo com o Douglas? O que que tu tá fazendo com o meu carro? É, você tá vindo com o Douglas? Você tá vindo com o Douglas? Tu nem pediu pra... Cara, você tá vindo Só pra te avisar, mano Te passar a visão Ó, seu moça Eu tô com aquele Lazarento Aquele cara do Chevette aqui, cara O cara tá testando o Chevette pra comprar o Lazarento Ô, Mini Ó Eu tô com o cara do Chevette aqui, mano Você quebrou o vidro ontem E pipocou o cara O cara tá todo furado na bala Falando com o Mini Hater Não, mas ele não tá vindo Não tá vindo? Não Eu não sei o que deu nessa ligação do diabo aqui Ah, deu o que deu Vamos lá no bar Tá tudo vermelho Vamos ver esse parâmetro Deixa eu ver o negócio aqui Mas tá sumindo as pintas do teu rosto É aqui também, cara É judiaceira O cara não vai sumir aí, ó Vamos até o bar ali Deixa eu mandar um áudio pro Douglas Nossa, meus dedos estão encaringados e frio Ô, Douglas Eu tô indo até o boteco ali, tá ligado? Eu vou te mandar a localização O boteco da primeira cidade ali, tá? Vai lá Chega a 5km aí pra frente Por mim, chega Vai, mete em marcha, então Meu Deus do céu Vai, 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 vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá vendo que eu tô aqui atrás Vai, vai Tem 5km um posto de combustível ali Ai, meu Deus do céu Ai, cheveta do caralho Vai embora, cara Meu Deus Vamos comprar as mangueiras ali Vamos fazer um diretão E tentar comprar um galão de gasolina Bora Boa, moleque Boa, moleque Vai, vai, vai Vai, que é bom na lasanha Vai, vai pra fora da rua Vai pra fora da rua Vai, vai Pera, pera Olha o Douglas, olha o Douglas Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Caralho Caralho Oi, tá jogando coisa ali Ai, ai, ai Ô, ô, o carro também da rua Não, não, não Vamos conversar Ô, menino Não viaja, dordão Tira o carro da rua, Douglas Meu Deus do céu O que que tu tá fazendo com o meu chevette aqui? O que que eu tô fazendo? Vou vender essa merda Para, menino hater Para, menino hater Vai quebrar Cala a boca também Azarento, mano Fecha esse vidro aqui Fecha o vidro aqui Não tem, não tem conversa Fecha o vidro, cara Puxa o vidro aqui Ô, menino Para, menino Para, menino Ô, menino Vai se lascar, tia Vai se lascar, mano Pode vender essa bosta, tá ligado? Pode vender, dinheiro é trocado Mano, vamos vender e fazer dinheiro Essa bosta tá incomodando Eu não quero aquela bosta de R$1.700 Mas você vai vender destruída Fecha o vidro, fecha o vidro aqui, cara Tá fechado já Tá fechado essa bosta Você já vai fazer merda Puxa merda Ô, menino Ai, eu vou sair até fora, cara Sai da fora, sai da bosta Olha, vai quebrar a mão tudo, cara Puxa merda Ô, Jonathan, acerta fora, cara Ah, porra Fura minha cara, velho Quebre Chega, eu quero quebrar essa bosta Eu vou chegar a puta merda, essa merda Vamos embora, Jonathan Puxa bosta aqui, ó Tão vassal, caral Essa merda Chebete de pé Puxa merda, cara Puta merda Nossa, cara Esse pé aí só pronto Não, não Espera, espera, espera Espera O Douglas trouxe ele de propósito Vai se fuder, mano Ai, minha pena Vai se fuder, mano Pinha, moeu o chebete, cara Ô, aquele Douglas Já tá com furada, cara Eles andam muito junto Cara, dá um jeito de virar a volta E voltar, mano Porque eu não vou pra frente lá Nossa Senhora Tá do diabo, moeu o chebete Meu Deus Vem na frente da casa Vamos chamar a polícia pra nós de novo Ai, caralho, minha perna Olha lá, cara Além de fechar a merda do vidro, caralho Pegou no teu olho? Ai, ai, pegou na perna Volta pra trás Não vai pra frente É? Vamos, vamos, vamos Vamos pra onde? Vamos pra frente, cara Vamos lá tomar uma Ah, o ViniHater tá limpo Não, cara Mas ele Vai ir rápido, não, homem Vai, bota uma quarta aí Vai na bomba Tem que ficar com o Flávia Ai, puta merda Passa por ela Não, 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 não Deixa o capô, caralho Vai cair, não vai passar por cima, porra Tenta passear por eles Vai encher o carburador Ai, caralho Segura, dólar Eu tô segurando Passa, passa, passa Olha o carro lá, garante Nossa, me acertou quase Vai, 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 vai Vai, caralho O Vini tá vindo correndo, porra Puta merda, cara Vai, Jânio Olha ele aqui em cima, mano Vai se fuder, ViniHater Segura essa tentação aí, Douglas Ai, caralho, cara Corre, corre pro mato, corre pro mato Ah, joga ali Que piada do caralho Que piada do caralho, velho Tô louco Eu não aguento mais, cara Tá louco, que piada do caralho E tu não faz nada ficar ali atrás do banco Vou fazer o quê, mano? Se piar me errou uma pedrada Cheio de caco dentro, cara Tá todo machucado, né? Pegou na perna? Nossa, arrebentou os nele Ai, faz o seguinte, mano Esse carro aqui eu vou dar pra você, mano Não vou nem te cobrar nada, tá louco? Ai, caboclo, cheguei Ah, é, falar a verdade, homem Se tu levar lá pra mim Eu acho que eu não vou querer essa desgraça Olha só Não, mas é, cara Meu Deus do céu Oi, eu vou soprar lá o negócio Não, eu vou ficar cuidando aqui Pra ver se ele não vai voltar Ô, o bar é ali na frente, mano Se nós chegar lá, nós estamos feitos Não, vamos fazer Nossa, eu vou encher a cara hoje, mano Olha, você pode me criticar aí Mas hoje eu vou encher a cara, mano Pô, peraí, peraí, peraí Eu juro que eu vi a militar vindo lá Puta merda Ih, viável Você assume o BO? Ah, não, cara Eu já tô cheio de BO Ô, ei Ai, merda Ô, se esconde no porta-mala, caralho Eu acho que é a militar Puta merda, tô vindo na bomba, cara Ai, puta que pariu Não é, não é, não é Não Achei que era Achei que era, porra Nossa, ainda bem, viado Não, se pega a nós Que se ganha desse carro aí Do jeito que ele tá aqui Como é que ele vai voltar pra casa? Se esse Douglas não salvar a nós ali Ele tá com a minha caminhonete e tudo, mano Certei que estão gravando lá O que que vão fazer agora? Eu vou soprar lá e tu vê se joga a gasolina aqui, ó Meu Deus do céu Mas toma a gasolina esse bicho Pensa na confusão que tá hoje aqui, mano Senhor amado Vai Peraí Soprei Agora Vai, força Força, meu Não saiu, mas vai fumar um pouquinho Aí, ó, saiu, jorrou a gasolina Para, para, para Jorrou a gasolina aqui Mangueira furada? Tá entupido, esse idiota Não, não tá entupido, mano Olha que você assoprou, jorrou a gasolina O que que você aqui é que não tá puxando? É, não é, é a mangueira entupida, cara Mas tava jorrou O certo era um aí, aqui atrás, assoprando Tu vai ali Puta, que pariu, mano O problema é me reidar, matar o cara aqui dentro, safado Olha aí o tanto de chute que ele deu na porta do carro, mano Pelo amor de Deus Jorrou a gasolina aqui? Jorrou a gasolina Então agora nós vamos derretar Peraí Nossa, você vai matar tudo as bactérias da boca Nossa senhora Tu diz que essa guspida, pelo menos, chega ali no bar Meu Deus do céu, cara Olha só a situação aqui Ainda bem que eu tava aqui atrás É, eu levei a pior, cara É sempre eu que levo a pior Nossa senhora, o carro tá só no bagaça Tô indo esse carro Não vejo a hora de me livrar dessa carniça Deixa a gente lá Segura agora Meu Deus, cara Não, 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 não Pode perder o controle, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pô, virou, cara Pô, vai passar por cima Tem hora, né Tem hora, né Não, tem que gravar o start Vai, calou Nossa senhora Meu mano Perdimos o capô do carro, viado Perdimos o capô Meu Deus, cara Vai, chega pelo menos no boteco, vai Eu vou descer e vou empurrar Vamos lá empurrando mesmo Vai, vai, vai Chupa a gasolina, não é uma passarita Chupa a gasolina Olha o poste, caralho Agora vai Chupa a gasolina e gospe Vou dar agora Nossa senhora Olha o Douglas, ali, ó Olha lá, ó Papá merda Não, não, para no boteco Para no boteco Segura o mini-hater, animal Vai, ó Para a direita aqui, ó Esquerda, esquerda aí Depois do ônibus, esquerda aí Ali, ó Aquele pátio ali, ó Tá vendo o boteco ali, ó Já sinto o cheiro Vai que você chega, vai que você chega Vai, 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 vai Ali no carro branco No carro branco, no carro branco Vira, virei, virei, virei Virei, virei Pelo menos chegou na frente do boteco Vamos ali descer e tomar uma Ai, graças a Deus Meu Deus, cara Sai fora Caralho, mini-hater Me matou ali, viado Se pega aquela pedra na minha cara Ele tinha me matado Tem que voltar para pegar o capô lá, mano Tem que voltar para pegar o capô lá, mano Vamos tomar uma ali rapidão Vamos Abandona, hein Viu, cara, que sofrimento Agora vamos tomar uma long neck aqui Graças a Deus chegamos, né, mano? Meu Deus, cara O problema é voltar agora Essas pragas estão fazendo tocaia para nós lá, mano Pois é, não vai para frente aqui Não sai lá Vamos dar uma analisada no cheveto ali para ver O problema é que o capô caiu lá na encruziada lá Pegou em nós o capô ainda O que tem que fazer, mano, para funcionar esse carro aí? Tem que trocar a mangueira da gasolina, né? Porque está entupindo tudo Deve estar tudo sujo Ah, tem um filtro aqui, ó Deve ser o filtro, cara Olha lá embaixo lá Teria que pegar e engatar direto Sabe o que nós podemos fazer? Engatar direto Vamos falar com o tiozinho ali A gente tira a gasolina do tanque Bota um litro de cinco litros aqui E faz a direta Eu acho que resolve E deixa a mangueira líquida Que daí lá na oficina a gente faz a do tanque É melhor, né? É, melhor Bom, família Vamos ver se nós conseguimos fazer uma direta aqui Pelo menos para voltar Porque não vale a pena continuar Aqui para frente é só morro Mas nós temos que fugir daqui Não, não tem como fugir O Douglas está junto O Douglas está fazendo merda com ele É, né? É outro que também Não vale nada Vamos tomar uma long neck Esse aqui é tubaína, né, mano? Boa essa tubaína, né? Laranjinha, né? Bagua, boa É uma laranjinha? Não sei Pelo gosto parece de tamarindo Tirou o gosto de gasolina na boca? Ah, chega a arrepiar Vamos tomar essa laranjinha aqui, família Vamos meter marcha